Esse vídeo vai começar assim, é um vlog Que eu tô tentando tirar uma lente de contato Aqui, gente, e não tá sério Amiga, não ri Para Oi, gente, mostra o que você fez no cabelo Olha, a gente tinha feito o roxo Aí depois ela passou, eu fiz um degradê de azul Pro roxo, mas já tá desbotando, inclusive Aí tá um roxo Tá um azul e as pontas ainda tá roxo Enfim E eu tô tentando tirar a lente, aqui tem um espelho Aqui embaixo, tá E os dois estão em tirar A gente não, né, você tenta tirar Não, tem que mostrar Você aí te dando, porque é muito engraçado Você puxa, puxa e não vem lá Gente, que dificuldade Amiga, não tá bem? Sim, fica no seu olho Vai fazer o que? Não, né, isso aqui sai, menina Só tá difícil Gente, eu vou A lente tava ressecada E eu enfiei no meu olho Eu tô sem um líquido pra colocar Ai Como sofrer de graça Mas ó A diferença de um olho pro outro Tem heterocromia Tem homofobia no olho Ah, esse meme E é isso Vou tentar tirar aqui agora Já volto Oi, pessoal Hoje é outro dia Ontem eu não fiz muito Só saí na parte da noite Depois daquele vídeo que eu tinha mostrado pra vocês Da lente Foi no começo Eu fui no dentista À tarde, à noite eu saí Eu fui trocar a borrachinha do aparelho Coloquei azul e vermelho dessa vez Azul e vermelho E eu tô tentando resolver uns pepinos aqui Enquanto eu escuto o álbum novo de Aurora E isso, eu tô tentando resolver alguns problemas aqui Não tô conseguindo É, tava vindo tomar uma água Água de copinho Porque é a única água gelada que eu tenho aqui Eu tô com vontade de tomar água gelada E Ai Abri Hábito eu tenho de Eu esqueço, gente De De colocar água pra gelar Aí dá vontade de tomar água gelada E não tem água gelada Porque o limão aí Corta um pouco aquela vontade De ficar tomando água, sabe? Tô usando Gente, eu tô usando muito esse bagulho aqui Eu ganhei aromático Tem um cheiro muito herbal E eu passo aqui na casa toda Porque Tem um cheirinho muito gostoso De mato Cheirinho muito gostoso de mato Eu tô passando aqui Bom, é isso Se acontecer algumas coisas novas Eu vou mostrando pra vocês Eu vou tirar essa cor do meu cabelo Estou procrastinando pra fazer isso Mas eu vou tirar Ele tá aqui bem oleoso Mas eu vou tirar essa cor Então Uma cor de mel, sei lá Deixa eu ver aqui na luz Vou cortar ele também Passar um preto E é isso Oi Voltei Gente, eu fiz uma merda Nível colossal Esse vlog tá todo picado Mas Sou eu, tá? Essa camiseta É uma camiseta que eu mostrei Num vlog pra vocês Linda Linda Incrível Essa camiseta é Simplesmente Incrível É um algodão Trançado Ela é da Yukon Modelo de baseball Só que eu manchei ela Eu tomei chuva E Voltei com ela molhada E não tinha onde colocar Então eu deixei ela em cima Com o boné que eu tava Que tava molhado também E o boné soltou tinta Né Aí assim Olha isso Não, olha isso Manchou totalmente Olha as manchas Cheio de mancha Manchou completamente a camisa E aqui na frente Bem pouquinho E não sai, gente Aí assim Eu vou tentar É mancha de tinta de tecido Porque saiu do boné E foi pra aqui Então Eu não sei como que resolve isso Se tem como tirar Não quero jogar água sanitária Porque essa camiseta Apesar dela ser branca Ela não é tão branca Eu sei que Se eu jogar água sanitária Vai manchar muito Porque ela é tipo Meio beige Assim Aí eu vou tentar usar Esse produto aqui Que é como se fosse um Vanish Só que é da marca Do supermercado do dia Que aí não tira manchas Eu vou deixar Colocar água Muito quente Vou colocar esse sabão E álcool E vou ver se Tira essa mancha Bom Eu vou mostrar pra vocês Eu acabei de colocar A camiseta de molho Tá aqui na água Eu coloquei Eu vou mostrar Os produtos que eu usei Eu coloquei Esse sabão É de Vanish Coloquei álcool Uma tampinha só De água sanitária Normal E coloquei sabão Em pó homo Que eu nem sei onde enfiei Mas eu coloquei sabão Em pó homo também E agora eu tô mexendo É isso Espumou um pouco Eu tava mexendo A água tá bem quente Eu fervi a água Pra colocar Gente Eu espero realmente Que saia Eu vou deixar de molho Aqui pra ver se sai Aí eu quero muito Que essa mancha saia Porque gente É uma camiseta linda Assim né Bem bonita E eu Quero usar ela Só que manchada Desse jeito Não dá pra usar né Aí eu espero Que saia E eu vou atualizar vocês Já já Gente Bom dia Tô muito puto Deixei a camiseta De molho ontem Como eu mostrei pra vocês E uma coisa Que eu esperava Aconteceu Tá bom Essa aqui é a camiseta O tecido dela Mas assim Olha Ficou amarelo Deixa eu ver se foca Tá amarelo gente Tá amarelo 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 A parte que era verde Aqui na frente E outra Ela manchou mais ainda Porque ela não era branca Ela era tipo Um tom beige Aí ficou Os reflexos De onde era beige Aqui tá toda relaxada Aqui ficou uns detalhes São os reflexos Branco Branco Alvinho Por causa da água sanitária Aqui é amarelo E embaixo Onde não pegou água sanitária Ficou beige De novo Resumo Eu acho que eu perdi a camiseta Porque como que eu vou usar ela Assim agora Toda manchada Tenho algumas opções Ou eu deixo ela de novo Na água sanitária O que eu não acho uma boa Porque pode ser que o tecido estrague Ou eu pinto ela de marrom Porque eu tenho Uma tinta pra tecido marrom Aqui Aquelas Que você dilui na água E é isso Porque eu não sei mais O que é que eu faço